Eu me perdi dos teus propósitos, Deus Eu percorri por caminhos que não eram os teus Eu chorei de saudade de ti Oh Deus, não consigo viver sem ti Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu vou deixar tudo pra trás Quero viver só pra ti Te seguirei, não volto mais És o alívio em mim Vou mergulhar no teu amor Que nova chance me deu Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu vou deixar tudo pra trás Quero viver só pra ti Te seguirei, não volto mais És o alívio em mim Vou mergulhar no teu amor Que nova chance me deu Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar de novo Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar de novo Eu quero voltar de novo Eu quero voltar de novo Eu quero sentir a essência que perdi no jardim Eu quero voltar de novo 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 Eu quero voltar de novo